Correndo atrás do tempo perdido Ficar infeliz é só prejuízo Caminhando direto a outro nível É fazendo roteiro tudo do início Sobre o passado ser um tanto faz Hoje um legado pensando no mais Ser persistente e forte demais Decepção, destino atrair Destino atrair Almejando um puro tesouro Sendo feliz de novo Aprendi com lágrimas no rosto Que o choro é precioso Precioso, precioso Precioso, precioso Em busca de uns sonhos Estão por vir Depende de minha atitude Pra eu sorrir Jamais desanimar Jamais parar de cantar Jamais desanimar Jamais parar de cantar É que o céu é o limite É que o céu é o limite Quebrando as regras desse lugar Boiando na água sem se afogar Mundo da volta Fase composta Ligo que some O que fecha as portas Só comemoro Dias de glória É que meu ontem foi foda Só comemoro Dias de glória É que o ontem foi foda Sertar Ligo que some C aforesa